Em piedade, vão tornar sem efeito as palavras de maldição, porque contigo eu tenho a aliança eterna. Glória, 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 gl Eu já comi gordura nesta noite aqui no templo e estou bebendo doçura e vou enviar porção àqueles que não tem nada preparado para cima. Que prepara porque você vai ser um instrumento para quem Deus vai enviar para comer as gorduras, vender as doçuras e levar algo para quem não tem nada preparado para si. Que entra aqui vazio, vai voltar para a casa saltando de prazer. Há uma presença muito grande de Deus aqui nesta casa nesta noite. Os grandes falam em línguas e glorificam o Senhor. Não se admite pentecostal de boca fechada no templo. Não se admite silêncio nesta casa, mas o barulho de glória, de aleluia, de amém e dos crentes mais ousados que gritam, Comece a comer as gorduras, comece a saborear as doçuras. Vai liberando o que você trouxe para o culto nesta noite. Quem quer culto alegre e animado, traz material de casa para o templo. Em Deus está o municial da vida. Nós estamos ouvindo o barulho de línguas espirituais É sinal que a arca de Deus está no seu lugar Porque a outra arca está no seu lugar Ninguém quer manter se calado Um inquieta ao outro E diz, me deixa glorificar a papai O meu DNA de glorificação Eu não aceito você me incomodar Eu já estou vendo as línguas espirituais aqui no altar Pastores também magnificam a Deus em línguas estranhas Pastores também cantam hinos cânticos espirituais Assembleia de Deus não pode perder a sua identidade Alguém forçando a barra para nos reformular Mas não vai conseguir Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo E a palha de Deus vai queimar e fortalecer os nossos corações E a palha de Deus vai queimar e fortalecer os nossos corações As massuras e pôr as gorduras nesta noite Espende a tua habilidade sobre aqueles que te conhecem Quem conhece a Deus se parta do bem Quem conhece a Deus agradece Ainda que as lutas não cessam Mas ele tem razão sobrada para dizer Eu sei o que tenho crido Ele é poderoso para a barbária do repósito até aquele dia Eu estou alegre pela tua salvação Quem sente a presença de Deus nesta noite É vindo E dará uma forte amor O que você trouxe para o mundo O que você trouxe para o mundo É vindo 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 Por venireza de um todo Senhor Senhor Sacia-me Sacia-me Uma boa graça Uma boa graça Recebe graça da parte de Deus nesta noite Recebe graça da parte de Deus nesta noite Para a windsurf Para a milha Para a milha Para a milha Para a milha nin Essa é a minha Segureira de Deus. Eles se foram analisados há 50, 51 anos atrás, continuam falando em línguas, magnificando o rei, como vivos nesta noite, e eles se acreditam em voz aqui. O saudoso pastor Roberto Brateiro perguntou o saudoso pastor José Apolônio da Silva. E na lada da igreja Jesus continua salvando e batizando, ele disse que ele ainda é o mesmo ontem e hoje, e eternamente. Jesus também nos salvou, curando e batizando o Espírito Santo, e quem recebeu fogo há 50, 51 anos atrás, ainda pelo amor de Deus. Jesus também nos salvou, e quem recebeu fogo há 50 anos atrás, ainda pelo amor de Deus. Estou feliz. Em reverendo todos vocês. Em reverendo todos vocês. Em reverendo a família professor. E os irmãos de mais tempo neste dia. Teimas, e os irmãos, que irão tirar para a muscula? Você também se api Jade intensive, ainda pelo amor de Deus, a honra de Deus, Nossos olhos, queridos irmãos, depois de alguns anos, tive uma conversa com o pastor José e disse para ele, da condução dos trabalhos, em algumas cidades do nosso estado. E como sempre ele foi um homem pronto, ele disse para mim, pastor, se puder ajudar, conte-me. Porque é muito bom quando as pessoas se dispõem a ajudar, a colterá-lo, a conte-me. Não pode haver coisa pior do que ainda que não vai. E eu disse, eu preciso, eu quero contar com a sua conversa. E disse para ele que temos uma cidade, mas ele ficasse livre para me responder. E ele me disse, estou pronto. Eu não gostaria de estar hoje aqui, para esse fim especial. Mas reconheço que sou eu a pessoa dedicada para esse fim especial. E eu convidei o pastor José a entrar de Limeira, para assumir o trabalho da cidade de Vandadeira. E ele disse que estava desse coxo aí. Vocês permitem ele partir? Ele está dizendo, então, ele já é feliz. No primeiro livro de Juízes, Capítulo 7, versículo 21. Depois levantou as colunas no pódio do templo. Levantando a coluna direita, chamou-se o nome Jaquim. Levantando a coluna esquerda, chamou-se o nome Boalho. Boalho. Pastor José. Aqui estão duas colunas. Jaquim e Boalho. Eu estou comunicando a igreja com o representante da Convenção de Ministros do nosso Estado. A ilha do pastor Emeira para a cidade de Pananeiras. E o pastor Josué para a cidade de Cacimba de Dentro. E todos os nomes. E todos os nomes. E todos os nomes. E todos os nomes. Amém. Obrigado. E eu quero pedir aos irmãos que digam assim Para o pastor Limeia ouvir Digam assim o homem Deixai-me Partir E digam assim para o pastor Josué Gomes Aranha Bendito serás ao entrar Bendito serás ao entrar E todos dizem Amém Vou pedir para uma abraçar o outro Amém 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 Aquele que se descinja E aquele que se cinja Não se gabe Nem do outro Já Amém 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 Pastor, me beijo Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos Estamos felizes nesta oportunidade Quero agradecer de todo o coração Os anos de 4 anos e 4 meses que tenho passado com os irmãos nesta igreja Cheguei aqui num momento muito difícil na minha vida Pois a minha mamãe estava muito enferma Estava pastoreando a Cedete Deus em Sousa E a minha mamãe me disse, ligue para o pastor presidente Diga a ele, eu não quero morrer no sertão E eu não chego em janeiro Isso era o início de novembro A primeira quinzena de novembro E eu participei ao pastor Queria eu a ele esperar por ocasião das mudanças convencionais no mês de janeiro Mas ela disse, eu não chego em janeiro E nem quero morrer no sertão Vou partir este ano E eu pronunciei ao pastor E ele bondosamente Nos ajudou, nos atendeu E nos trouxe Para esta cidade Cacilha do tempo Chegando aqui Ela veio em dois cultos aqui na igreja E um no centro Três cultos a participar Lá nas queimadas de Damião Um lá e dois aqui nasciam E o restante dos dias Trinta e um dia Ela passou o restante dos dias Completar os trinta e um dia Ela passou no hospital Em dois dias em casa Com o outro Cheguei aqui no dia vinte e dois de novembro E ela Partiu para o Senhor no dia vinte e três de dez Trinta e um dia No dia vinte e quatro Verso de Natal Nós estávamos aqui a tarde Celebrando a cerimônia E a noite O culto natal Aquele ano Para mim O coração Não estava por fim Mas contudo Foi cumprido o desejo dela Eu cheguei aqui em três Eu, minha esposa E minha mamãe Oito e cinco anos Um filho único E ela andava conosco Desde que nós nos casamos Eu casei com a minha esposa Quarenta e seis anos de casado Quarenta A época em que ela andou conosco Quarenta e dois anos Hoje temos quarenta e seis de casado Faz quatro anos que ela faleceu Em todas as cidades que andam passando Ela nos acompanhava A Lagoa Nova E todas as demais Chegamos aqui em três Porém vou sair em dois Eu e a minha esposa Minha mamãe ficou Em caçinha de dentro Cumprindo o desejo dela No túmulo aqui No cemitério E com nós amigos Nosso prefeito Nos concedeu O local E fez tudo por nós aqui Eu quero agradecer No coração do prefeito Tudo quanto tem feito por nós Pela sempre de Deus Nessa cidade Diga ao Senhor Dezessete cidades Por ano que passei Estou indo para a Bandaneira Dezoito com essa Trinta e dois anos de mistério Mas Todos os prefeitos Foram amigos nossos Da igreja Mas o Senhor Ficou acima de todos eles Glória a Deus Eu nunca vi Por onde eu passei Um prefeito Que fizesse Tanto com amor Pela igreja Como via Acima de Deus O prefeito E a igreja Com três vele a dois Tinha quatro Mas ele cedeu a vaga No antigo quatro Era o irmão Nenhum Mas ele cedeu a vaga No pleito passado Para outro Ele não se encantou Mas tem três aqui Viu? E o nosso amigo Agora Com o meu anjo Completando o quarto Dentro da mesma família Deus abençoe Eu sei Que tem feito Monobir Monreginal E Monreginal São as colunas Que tem ajudado A igreja E ao nosso prefeito Trabalhar Para ajudar o povo Quero ainda Concluir Dizendo Dizendo os irmãos Acerca Da minha vida Para bananeira Alguém Alguém Podia dizer Mas por que Isto? O que eu faço Sabes Tua hora Saberás Depois Diz o Senhor Quando eu cheguei aqui Há quatro anos Minha mãe Ferra Doeu E eu vindo A Guarabira Ao hospital E vindo Entrei Na casa Do comandante De bananeira Pastor Luís Para dizer a ele Que esse humilde O servo Já estava Aqui na região E a hora Que ele precisava Sentava Por aqui Na região Para ajudar E entrei Com a minha esposa Fui bem recebido Como é o costume Dei fazer Nos ofereceu Um cafezinho E ali sentado A irmã Maria Diz Deus usou A irmã Maria Naquele dia A irmã Maria Diz Vocês Estão Seguindo Os nossos Passos Nós Vamos Para Sousa Vocês Foram Para Sousa Nós Viemos De Sousa Para Cacimba De Dento Vocês Viemos De Sousa Para Cacimba De Dento E Luís Saiu De Cacimba De Dento Para cá Nós Viemos E Vocês Se segurem Por lá Que E quando Ele for Júbri Lá Não sei Vem pra cá Quando terminar O nosso tempo Aqui Não sei Vem pra cá E eu Segurei Essa Proversa Quatro Anos e Quatro Mês Atrás Eu Segurei A Proversa E fiquei Aguardando Eu Confesso Ao Pastor No Dia Da Aposta Que o Pastor Digo No Dia Que o Senhor Recebeu Trabalho Do Pastor Luís O Senhor Ainda Não Tinha Conversar Mas Naquele Dia Eu Estava Sentado Ali Dizer Se o Pastor Anunciar Que é Que eu Ficar Aqui É Que eu Fico Mas Fiquei Esperando O Tempo Portanto Porque Entendi Irmãos Não É Menos Presente Dessa Igreja Eu Amo Para Cá 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 E Não Existe Nenhuma Dificuldade De Um Dia Terminando Meu Tempo Terminando Tempo Pastor Josué A Roda A De E Eu Vim Parar Aqui De No Só Que Isso Não Pode Ser Logo Quantos Pronto Então 25 Anos Vocês Respetam 26 Apreitados Então Irmãos A Vida Do Obreio É Dentro De Uma Ronda Gigante Uma Hora Ele Está Lá Em Cá No Leio Está Nas Três Horário Doze Hora Três Da Tarde Seis Da Noite Nove Da Noite Doze E Vai Girando Só Não Pode É Sair Só Não Pode É Sair O Plano De Deus Deixa Agora Fazer Assim Agora Sair Do Plano De Deus Que Nós Não Podemos Quem Tem Chamada De Deus Não Tem Convicção De Fazer A Or Mas Eu Estou Aqui Perdido Irmãos Orando Por Vocês E Como Vocês Oram Com Muito Vigor Quando Vocês Estiverem Orando É Capaz De Escutar De Mano Amém Agora O resto É Nos Agradecimento Ficou Para Amanhã No Final Da Festa Para Não Tomar Muito Tempo A Minha Esposa Vai Dizer Alguma Coisa Agora Amanhã Ela Não Gosta Falar Nessas Ocasinhas Não Viu Senão Ela Começa A Chorar E Eu Já Sei Como É Em nome De Jesus Amém Muito Obrigado Pastor Pastor José Carlos Lima Deus Continue Abençoando Na direção Que Deus Tem Confiar E ao Pastor José Aranha Seja Bem Vindo E Continue Este Amigo Que Sempre Fondo De Louca Estade Quero Ainda Dizer Os Irmãos Que A Minha Esposa Conheceu A irmã Fátima Quando a Minha Esposa Era Criança Com 11 Anos Idade Era Amiga Da Irmã Fátima A Esposa De Pastor José Viu Quando Ela Tinha 11 Anos Idade Era Amiga Ela Tinha 11 Anos E A Irmã Era Uma Mocinha Também Ela Morava Na Casa De Augusto Dos Anjos Ela Está Dizendo Que A Irmã Fátima Morou Na Casa Que Foi De Augusto Dos Anjos Do Profeta É verdade Mocinha Cadê Mocinha Do Poeta Augusto Dos Anjos Onde está Mocinha Me Me Ajude Ali É Verdade Amém Amém